Pense em um filme. O que o personagem do filme que você pensou vestia? Mas por que ele está vestido daquela forma? Como tudo em cinema, a roupa e os acessórios dos atores têm uma razão, uma justificativa, que depende da época e do contexto de cada roteiro. Eu te convido para conhecer junto comigo a função do figurinista. Pode ser de época, futurista, contemporâneo, realista, simbólico ou fantasioso. A função do figurino é indispensável para entender o local, tempo que se passa a história e as características de cada personagem, transformando o ator em algo que ele não é e ajudando cada vez mais na credibilidade das cenas. Primeiro o figurino tem que saber o filme que ele está fazendo. Ele tem que ler o roteiro e conversar com o diretor do filme, diretor de arte, e ele tem que saber que filme ele está fazendo. Ele tem que conhecer os personagens, os detalhes do personagem. Muitas vezes o diretor, sabe, escreveu, no caso, quando o diretor escreve o roteiro, ele pode nunca imaginar como aquela pessoa está se vestindo, ele imagina mais o comportamento, a fala e não presta muita atenção em como ele se veste e o figurinista pode contribuir com isso, entendeu? Porque é importante você saber o caráter, você saber várias características do personagem para poder você contar a história. O figurino, a função, o figurinista ajuda a contar a história de um filme. E para completar o figurino, ainda tem a maquiagem, que ajuda ainda mais na construção dos personagens. E quem cuida da maquiagem é o maquiador. Quando se pensa em maquiagem, logo vem à cabeça belas mulheres, batons e muitas cores. Mas no cinema, maquiagem é mais que isso. A maquiagem no cinema tem como função criar os aspectos imagéticos necessários de acordo com o perfil de cada personagem. Tem de estar de acordo com o figurino e o cenário também. Ela também é responsável por coisas feias, bem feias. Ferimentos, sangue, narizes ou coisas muito mais elaboradas. Por exemplo, Planeta dos Macacos, onde os atores passavam em média 4 horas na maquiagem e saíam de lá verdadeiros macacos. Para fazer as máscaras, o rosto dos atores foi coberto de látex para a criação de moldes perfeitamente concatenados com as expressões faciais. Boris Karloff, o ator que interpretou Frankenstein no cinema em 1931, preferia dormir maquiado do que ter que refazer todo dia. Para isso, ele apoiava a cabeça em dois livros. Quem estava com a carga? Eu sou estudante. Você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Eu sou estudante. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Tá vendo isso aqui? Bota a cara aqui.